Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Comic Con Experience de 2019 No caso, o segundo dia relativo à sexta-feira Esse vídeo vai sair no sábado porque eu saí do evento, fui direto para o aeroporto Cheguei passado da meia-noite na minha cidade, dormi, tive os compromissos familiares E é exatamente por isso que eu voltei da Comic Con antes A minha ideia era ficar também no sábado e ir embora no domingo, né? Mas a questão aí do filho terminando a escola, apresentações Quem tem esposa e filho sabe como funciona isso daí Mas galera, eu fiquei muito feliz com a organização do evento Estava show de bola, cada vez melhor E também com a receptividade que eu tive Tanto dos inscritos do canal Central HQs que foram sensacionais Bati muita foto, troquei muita ideia, fiz novas amizades Então tem um pessoal que eu já encontro, né? De longa data aí dos eventos A gente sempre para para conversar Tem o Juliano, que a gente até combinou de marcar uma cervejinha Não deu certo O Márcio, que foi o meu grande parceiro Que gravou também do primeiro dia da Comic Con Experience Estava no mesmo hotel que eu A gente saía lá para comer e tal Levou a esposa dele para conhecer um pouquinho desse universo Entre outros inscritos que foram imensamente carinhosos comigo Os quadrinistas do Artista L Que reconhecem o trabalho do canal Central HQs Eu ganhei bastante coisa para mostrar para vocês Mas não é o fato de ganhar É simplesmente aquela percepção de que os caras Sabem que nós estamos ali num universo Onde todo mundo precisa se ajudar A gente trocava uma ideia Foi realmente muito legal Os artistas que eram os convidados também Foram muito bacanas, né? Vocês sabem algumas histórias positivas e negativas Por exemplo, o Dunio Wadas Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência Com esses quadrinistas, né? E também os meus parceiros, né? Que eu encontrei lá O pessoal de outros canais Nós temos o Charles do BB HQs O Fábio do HQs Aço A gente fez vídeos juntos Saiu no canal deles E vai sair um vídeo também Aqui no canal Central HQs O Bruno Zago O Daniel Lopes do Pipoca e Nankin Acabei não encontrando o Alexandre Calaro Acho que ele ia só no sábado O Henrique do Quadro em Branco Um canal aí que eu recomendo para vocês A gente fez um vídeo junto também Tem mais de 600 mil E o cara é inscrito É fã do canal aqui A gente andou junto um bom tempo lá Da Comic Con trocando ideia Um cara muito inteligente Gosto bastante do trabalho dele Os meus parceiraços lá O Guinan do Entretenimento Ácido E o Felipe Petris Os caras super gente boa Divertidíssimos O Lode, né? O Gil ali Que está agora cada vez acendendo mais Muito bacana isso daí Ele é repórter agora do Omelete Então, galera, realmente Eu encontrei uma galera muito bacana O Vinícius do Dois Quadrinhos Canais menores ali Ah, o Estação Geek O Fernando, Sérgio, Nicolas A gente sempre faz aquela gravação sagrada No final do ano Eu espero realmente não ter esquecido ninguém aí Então, foi realmente um evento foda, galera E agora eu vou falar um pouquinho das minhas experiências Mostrar e até recapitular alguns materiais Que eu mostrei lá no Spoiler Night Que eu já havia pego muitas publicações Então, recomendo vocês assistirem aquele vídeo ali Pra quem for no domingo Eu já comecei a ler alguns materiais E ó, o negócio realmente está bacana Então, galera Vamos começar aqui primeiro Com os quadrinhos do Artiste Ellen Começando pelo VHS Vídeo Horror Show Olha só, galera Muito bacana Esse formato, né? Que já teve aqui um semelhante Que é o Found Footage do Marvin Que eu resenhei, inclusive Só que vem com aquela caixa de VHS aqui Você tem como se fosse aquela capinha de fita, né? A de papelão e tal Mas olha Olha que show isso aqui Muito, muito legal Aqui tem toda Como se fosse aquela descrição mesmo, né? Aqui a fita em si É um material em preto e branco Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Deixa eu colocar aqui pra não amassar Eu não quero estragar um negócio tão legal Olha só Muito, muito bacana Então, galera Tem a opção Pra quem quiser O VHS Deixa eu ver se tem o nome dos artistas O Alessio Esteves O Thiago Palma Mas eu acho que tem uma galera O Ayrton Marinho Antônio Tadeu Filipe Morcelli Joel Caetano Larissa Palmieri Aí tem o Azrael de Aguiar Caio Oliveira Cristal Moura É uma galera Bem grande aqui Que contam as histórias Desta publicação Teve também O Mar Menino Do Paulo Moreira Eu peguei a minha edição E uma Fuconema Que é muito fã dele E pra quem não sabe O Paulo Moreira Já fez algumas contribuições Pro canal Central HQs Onde ele fazia ali Algumas tirinhas Algo realmente divertido Muito interessante E a fila do moleque Tava imensa O cara Tá com nome forte Era uma das maiores Entre os quadrinistas Independentes Então Mar Menino Vou mostrar um pouquinho Da arte da publicação Aqui Quem for no evento Dá uma passadinha ali Na mesa dele Eu sou Lume De PJ Caioá Publicação Que saiu Pela Guará Entretenimento Que pra quem não sabe Agora tem como editor Chefe O Rafa Pinheiro Sim O Jibitube De quadrinista Rafa Pinheiro Assumiu as rédeas Da publicação Teve algumas polêmicas Ali Envolvendo O meu grande parceiro E amigo Luciano Cunha Mas cada um Tomou o seu rumo E aqui Eu vou falar um pouquinho Mais pra frente Desta publicação Aqui Grax Do Gus Sentini O mesmo autor De The Guardian A busca pela luz Essa é uma publicação Que tem um acabamento gráfico Bem bacana Verniz aplicado Olha só Publicação Que terá resenha Aqui no canal Central Agora eu quero recapitular Alguns quadrinhos Que eu já mostrei No vídeo Do Spoiler Night Então nós temos O Amor e a Guerra Do Július Chavaleiro Deixa eu colocar aqui O Steampunk Lady Choque do Futuro Do Zé Wellington Os Olhos de Bartô Do Orlandelli Temos O Gato Do Gabriel Poube O Mundo de Yang Rumo ao Sul Do Mestre Orlandelli Mais uma obra dele aqui O Teocrasilha Do Denis Mello Esta edição E os Três Anos De Glória Temos também O Coelho Nero Do Omar Vignone O Vikings Do Eduardo Cassi E do Carlos Seco Da editora Draco Optipos Do Thiago Zanetik E outros artistas Também da editora Draco Sangue no Olho São vários artistas Nacionais Nessa publicação Também da Draco Jugular Do Gabriel Calfa No outro vídeo Eu mostro a arte De cada uma Dessas publicações Bizarra Do SilvioDB Comics Mais Ou Plus Headphones Do Antônio Coutro Vou colocar aqui O Seifa Do Jader Correa E outros artistas Que eu já resenhei Essa publicação Eu li o material digital E um dia antes De começar o Spoiler Night Que foi na quarta-feira Então na terça Eu falei desse material Pérolas Brancas Do Robson Moura O Risco Do Leopoldino O Franco O Calfa E o Camelo Da Risco HQ Savas of Sons Do Gabriel Arraes Eles tem uma fila Um pouco menor Ali Até porque Ele fazia autógrafo Se não me engano Era das quatro Às cinco horas Antes ele ficava Só vendendo Prints Então Você não conseguia Tinha que pagar Para ter algo a mais Eu até comentei Que eu fiquei decepcionado Porque Eu fui pedir a capa Para fazer uma comicha Na capa Da edição do Superman Uma Black Cover E eu pedi Exatamente O valor Que ele estava dispondo Um busto pequeno E ele falou Que não faria Que teria que ser Um de 300 Mas eu falei Não Você pode fazer Um de 150 Nessa capa Não Falei Então cara Tchau E temos também O Neil Adams Que a maioria Achou um rabugento Apesar de genial E uma postura Que além do fato De cobrar A galera Fica já um pouco Avesa Isso Não era tão receptivo Outras pessoas Amaram Falaram que ele Foi super bacana E tal Eu particularmente Muita gente perguntou Olha só Na minha opinião Eu não julgo Porque ele ganha A vida dele Com quadrinhos Autógrafos E tudo mais Mas sei lá Eu acho que Seria mais interessante Ele cobrar por autógrafo A partir da segunda edição Então se você leva Uma única Ele autografa Levou duas A segunda Se você quiser Aí você tem que pagar Foto eu acho Um pouco complicado É uma questão De carinho Ali Enfim Mas cada um Tem o seu jeito O seu estilo Você tinha outras pessoas Lá Como o Tim Bradstreet Que era simplesmente Sensacional O Frank White Ele dispensa comentários Um cara Super gente boa Eduardo Risso O cara É fera E eu fiz uma entrevista Com ele Eu vou soltar aí Durante a semana Realmente Um cara sensacional Aí tínhamos Aí tínhamos outros artistas Que já estavam lá No evento Em outras oportunidades Mike Deodato Jr Você tem Ed Benes Adriana Mello Tem o Michael Janin Que é um cara Bem bacana O Pículo Que é aquele fenômeno Com uma fila imensa E a maioria das pessoas Acaba não conhecendo ele Ele fez algumas artes Ali Inovando Ali Repaginando os novos titãs A DC View Fez muito sucesso Fez um catarse Que sei lá Gerou um valor De um milhão de reais Sério Não estou brincando Mas foi lá na gringa Então é um cara Que realmente Tem uma base de fã Muito grande Assim Tivemos o Gerardo Zafino Tem mais Ah A Joely Jones Ela Super gente boa Assim Nossa Uma pessoa muito amável Fazia esquete na boa Devo ter faltado Com algum artista aí Mas eu quero mostrar Para vocês O que realmente Eu passei de experiência Então Por exemplo Eu vou mostrar para vocês Isso aqui De que artistas De que artista Vocês acham Que veio Essa arte Na verdade De nenhum Ali na Comic Con É de um inscrito Do canal Central HQ O Osvaldo Um cara Super gente boa Que eu já tinha encontrado Em outros eventos Da Comic Con Mas nos últimos A gente simplesmente Não se esbarrava Aí ele me mandou uma mensagem Eu estou aqui na fila tal Fui atrás dele E ele me presenteou Com esta arte aqui Do Golias Esmeralda Osvaldo Show de bola Meu velho Muito prazer Reencontrá-lo E olha que arte Foda Aqui está no plástico E ele também fez um card Muito bacana Você abria Estava lacrado E tal De repente Pará Um personagem Do universo Do Batman Muito foda Ele fez vários Eu vi ali O Ivan Costa Que é Um dos líderes Ali Donos da Aquear Escuro Tirou também O seu card E tal Muito foda E agora eu vou mostrar pra vocês Alguns autógrafos Como o do Charles Adelaide De Mortos Vivos Edição da HQM Esse aqui é o volume 2 Eu me recusei a reiniciar A coleção Pela editora Panini Eu sou verme Mas nem tanto Quer dizer Pra algumas coisas Eu sou Enfim Aí nós temos aqui Sem balas O volume 1 Que já contava com O autógrafo Do Brian Azarello E aqui nós temos Essa esquete Também né O autógrafo Do mestre Eduardo Risso Olha que esquete Foda velho Ficou muito foda Aí peguei o autógrafo Da Joelle Jones Né De Lady Killer Na publicação Que é da editora Dark Side Books Vou mostrar aqui pra vocês Com Uma esquetezinha Aqui olha que fera E Pra variar Eu peguei Algumas Blank Covers Né Galera A edição de Venom Eu deixei Com o meu camarada Quadrinista nacional O Július Cavaleiro O Cavaleiro Né Ele até mencionou Qual é a forma de pronunciar Que tem O material O Mago e a Guerra Que eu mostrei No vídeo lá Do Spoiler Night A arte dele É foda É uma arte pintada E eu falei Cara Um Venom Ficaria realmente Muito foda Nas mãos dele Só que ele falou Fernando Eu não tenho condições De fazer essa arte Aqui na Comic Con Então Ele vai fazer E vai me enviar Eu falei Olha cara Se você me enviar Aí Janeiro Fevereiro de 2020 Já tá valendo Depois eu apresento Pra galera Do Central HQ Nós temos essa daqui Que eu me decepcionei Um pouco Porque Eu paguei caro Vou falar o valor Pra vocês Do Michael Janin Foi Foram 200 reais Nessa Blank Cover E eu achei Esse desenho Muito simples Muito simples Eu esperava Algo mais elaborado Eu fiquei Bem decepcionado Com isso Sabe Eu acho que o artista Ele tem que dar O seu melhor Ainda mais Por um valor Desse Sabe Mas enfim Aí temos aqui O do Ed Benes Olha que fera Esse Superman A galera até falou Porra Ele desenha Mulheres maravilhosas Você vai pedir Pra ele fazer o Superman É É porque Simplesmente Eu pedi Pra fazer Na capa Da Mulher Maravilha Simplesmente Adriana Mello Olha Que Foda Sério Muito foda Na minha opinião Acabou sendo Até A melhor arte Que eu peguei Né E a gente tem Mais duas Uma vocês já estão vendo aqui Né Até vou mostrar Que é a do Rod Reis Com esse Motoqueiro Fantasma Sensacional Rod Reis Ele que trocou Aquela vez A capa Da Liga da Justiça Fez um ciclope E na dos X-Men Ele fez a Mulher Maravilha Pra um inscrito Do canal Central HQ Que eu encontrei Lá no evento A gente se esbarrou Várias vezes Trocamos bastante ideia Lá Galera Acabou a bateria Então vai ficar um corte Meio estranho Aí Mas de qualquer forma Finalizando praticamente Esse vídeo Nós temos aqui Essa esquete Da Joely Jones Na edição Da Mulher Gato Que Essa aqui é uma sobrecapa Essa aqui é a capa Da edição Acabou Acho que até esgotando Essa Blank Cover Lá no estande Da editora Panini Comics E a Joely Jones Foi simplesmente Um amor E assim como Adriana Mello Foi super bacana E galera Então Eu tiro um saldo Muito positivo Dessa Comic Con Ela está cada vez Maior Mais organizada Até pra você comer Obviamente Se você não quiser Ir naqueles horários De pico Você vai conseguir Pedir seu Lanche E tal Fazer ali O seu rango Em 15 minutos Já está saindo O seu pedido Os banheiros Todos tranquilos Assim Nada daquele Alvoroço Até os corredores Ainda que eventualmente Em alguns pontos Estivessem mais cheios Você conseguia Se deslocar ali Sem tantos problemas Então A organização Do evento Está de parabéns Recomendo demais Pra quem ainda Não conhece A Comic Con Experience Pra dar um pulinho Lá Pelo menos um dia Conhecer o evento Os dias que são Mais tranquilos E eu recomendo Seriam quinta e sexta-feira Mas eu sei que a galera Trabalha Sábado e domingo É o dia da movuca E tal Então eu quero agradecer A todo mundo lá Que veio conversar comigo Que a gente trocou uma ideia Eu realmente saí de lá Assim Muito amado Muito feliz E eu acho que Eu contribuo bastante Pra que vocês conheçam Outros quadrinhos E vocês que gostam Do canal Central HQ Se eventualmente Tiverem a oportunidade Vão para a Comic Con Experience Então é isso daí Um abraço Pra todos vocês E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto